Olá, as delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre alguns alimentos que devem ser evitados antes do beijo ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição onde você vai ter dicas incríveis de como seduzir aquele crush que você está afim na realidade esses alimentos eles devem ser evitados somente antes do beijo porque são alimentos saudáveis que você pode comer aí a qualquer momento o primeiro deles é o alho, o alho é um alimento super benéfico à saúde existem pessoas que tomam inclusive em chás, ele tem propriedade que vai ajudar você de uma forma geral só que ele deixa aquele bafão, aquele mau hálito e não é aconselhável você utilizar este alimento antes aí de se encontrar com alguém, com seu crush, de beijar é melhor evitar, deixe para consumir bem antes ou bem depois aí de se encontrar com seu crush o próximo alimento é a cebola, a cebola também é extremamente benéfica para sua saúde você não tem que deixar de consumir, mas apenas evite antes de se encontrar com o crush a gente sabe que também deixa aquele bafinho deselegante o próximo é o café e existe uma explicação bem clara para isso que ele diminui a salivação e por diminuir a salivação ele acaba aí facilitando a proliferação de bactérias o que pode causar um bafinho os próximos alimentos são brócolis e couve-flor que são alimentos incríveis, inclusive para quem está em processo de emagrecimento aí eles super ajudam só que são alimentos que possuem uma substância chamada enxofre que aí facilitam para que seu alito fique desagradável fique um cheiro, um odor aí forte então a dica é, se consumir, faça uma boa higienização dos seus dentes utilize fio dental, enxaguante bucal eu tenho certeza que vai dar certo o próximo é o consumo excessivo de carne e acaba sendo um vilão porque acaba estimulando as bactérias que se alimentam de proteína este processo todo acaba resultando aí na produção de enxofre que como a gente viu anteriormente não é legal aí para o bafinho humano o próximo item são as bebidas alcoólicas elas acabam tendo uma probabilidade maior de irritar aí a sua mucosa bucal isso amplia a descamação das células que vai se acumular na cavidade oral e vai gerar aí a saburra lingual a saburra lingual vai ocasionar a litose vulgo bafo muita gente quando vai se encontrar com crash leva balinhas, chicletes eu acho que não tem nenhum problema você usar esses artifícios contanto que você faça uma boa higienização da sua boca é muito importante ir ao dentista a cada seis meses utilizar o fio dental todos os dias escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia ou após você se alimentar enfim, ter esses cuidados básicos com a saúde bucal garante que o beijo vai ser algo incrível porque um bom beijo tem muito a ver com um hálito bacana porque ninguém gosta de beijar uma pessoa que esteja com mau hálito e a gente precisa se atentar a algumas coisas ficar muito tempo de jejum causa mau hálito alguns alimentos como a gente já conversou causam mau hálito não ter uma boa higienização da sua boca causa mau hálito então vamos trabalhar para que isso seja solucionado e você aí de casa, tem algum alimento que você acrescentaria nessa lista? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que você me falou por aqui inscrever-se mais um clique você já estaria inscrito e siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 tchau